É vontade de chamar? É ele, fi. Se acha pra caralho. É o raio mesmo, véi. É, meu filho. Sem pique, sem boca aí, ó. Ai, senhorita. Quer jogar comigo, Diego? Faz o pique. Eu não vou chamar mais não, irmão. Se você quiser, amanhã você coloca aqui no Discord e joga. Duvido. Tô vendo aqui. Eu tô falando certo, tropa. Tô falando certo. Vocês acham que é brincadeira minha, mas alcancei. Olha o moleque chatão, véi. Tudo dele é dinheiro, tá ligado? Calvei. Vai, vai, que tão longe. Pô, tá pagando mais. Pô, tô ajudando o moleque. Eita, desculpa. Você quer essa alfa desse cara aí. E aí, mais cara aí embaixo? Eita, me deu na cara, Xixi. Caralho. Me deu na cara de alfa. Ele é bom, ele é bom. Ele tá onde, né? Tá aqui na casinha. Vamos aqui, Xixi. Nossa, me finalizou. Não, Xixi, eu vi. Onde tá esse cara de alfa aí? Na direita. Lá na casa vermelha aí, ó. Deu pra esquerda. Aí, esse que é mesmo. Caraca, me deu na cara, mano. Eu tava correndo, ele me deu na cara, mano. Salva aí, o Rinha, né? Terminei, cuidado. Olha aqui, ele é bom, ele é bom. Eita, graça. Mentira, mentira. Deu um tiro de AK só. Caramba. Oxi, ah, tu é, botulho. O pessoal aí, mano. Alguém me salva. Alguém me salva. Ó o boca aí, Xixi. Ele quitou. Quitou, mano. O moleque já tá chatão já, viado. O cara ajuda ele, mano. Pai de tudo. O moleque não quer nada, velho. Só quer... Salva aí, o Rinha. Eu salvo aqui, mano. Obrigado. Vocês vão... Eu tô falando sério mesmo, mano. Eu tô falando sério. Vocês podem achar ruim aí. Se não quiser me assistir também, mano, tá de boa, mano. Mas eu também não vou ficar me digando mais por ele, não, velho. Eu gosto dele, eu ajudo ele pra caralho. Mas isso aí é chato, cansa, tá ligado? Cansa. Posso ficar no chão? Onde? Aí, cara. Drampou, drampou. Ai, me salva. Tá indo nunca. Tá direito. Tá direito. Tchau, tchau.